Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a água de beleza da Kodali, que é um daqueles produtinhos que depois que você usa a primeira vez, você não consegue mais viver sem. Ela parece uma simples água de beleza no mercado, né? Mas esse produto aqui tem uma história muito curiosa, porque ele foi inspirado no elixir da juventude, né? Que era usado pela rainha da Hungria no século XVI e ele leva uma série de óleos essenciais e vegetais na composição, né? Que fazem verdadeiros milagres na pele. E a principal proposta dela, né? É de refrescar, alisar a pele, diminuir os poros e também trazer mais luminosidade. E essa água de beleza é um produto 100% natural, né? Que funciona não apenas como um tônico refrescante, mas também como um primer e até como fixador de maquiagem. E só pra vocês terem uma ideia do poder dela, né? Esse produtinho aqui é considerado indispensável pelos maquiadores nos bastidores dos principais desfiles de moda do mundo. E ela tem uma composição poderosíssima, né? Porque ela tem, ó, água de flor de laranjeira, óleo de alicrim, óleo de hortelã, óleo resina de benjoim, óleo resina de mirra, óleo de erva cidreira, óleo de rosa, óleo de laranja amarga e também extrato de uva verde na composição. E essa quantidade de óleos presentes na fórmula, ela pode até assustar em um primeiro momento, né? Mas como eu disse lá no início do vídeo, são todos os óleos essenciais e vegetais, né? Que trazem uma série de benefícios pra pele, inclusive de peles oleosas. E você pode usar essa água de beleza como um tônico pela manhã, né? Pode usar também depois da base pra ajudar a fixar a maquiagem. Pode usar também a noite antes de dormir ou a qualquer hora do dia, tá? Pra deixar os poros mais fechadinhos e a pele também mais iluminada. E ela também pode ser guardada na geladeira, né? Caso você queira um spray com efeito ainda mais refrescante. E também pode ser usado pelos homens, tá? Como um pós-barba. E o legal é que esse elixir também acalma, né? Ajuda a clarear a pele e também tem um bônus de causar uma sensação de bem-estar na gente, né? Quando a gente usa por conta do aroma dele. Inclusive eu fiquei sabendo que tem gente que borrifa aqui na região do peito e também da nuca, tá? Pra refrescar e também ajudar a relaxar. E a minha experiência com essa água de beleza da cor dali, gente, tá sendo a melhor possível. Porque além dela ser bem refrescante, mas bem refrescante mesmo. Depois que você aplica, ela deixa a pele bem sequinha, né? E ela realmente fecha os poros, gente. Você consegue sentir essa diferença depois do uso. Ah, e sem contar que a pele absorve bem rapidinho também, tá? E é até estranho que quando você borrifa, você sente aquela refrescância na pele, mas você não sente a pele molhada, tá? Ela absorve muito rápido. E o único ponto negativo dele, tá? Na minha opinião, em relação ao preço. Já que esse frasquinho aqui, que é o menor, tá? De 30ml, que é o que eu tenho. Ele custa em torno de 80 reais. E o frasco maior, de 100ml, custa em torno de 240 reais. Mas é aquele produtinho que quem compra não se arrepende, sabe? O que a gente considera, assim, um investimento de beleza. Que ele é realmente muito bom, muito bom mesmo. Lembrando que essa água de beleza da cor dali, ela não contém nenhum ingrediente de origem animal. Parabéns e também nenhum óleo mineral na composição. Mas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que é o arroba da Iene Calmon, que eu vou deixar aqui embaixo. Porque eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.